Hoje eu vou comprar batata frita Olha a produção O que você comprou pro Bernardo, produção? Que mal, produção Não vai te chacoalhar, filho Olha o que temos aqui Isso é molhinho de alho Hum, molho de alho Será que o B vai gostar? Olha Batata frita Que da hora, hein? Pega Será que tem sal? Deixa eu ver Produção tá querendo comer batata frita também Produção, tô Hum Já está salgadinho Colocadinho no ponto Que delícia Vou pegar um garfinho, filho Vou pegar um garfinho Produção, quer batata frita? Hum, produção Tá bom Você gostou? É delicioso? É ruim? Falei pro pessoal Gostoso Hum, gostoso Muito bom Então vamos lá Vamos lá Comer a batata Hum, que delícia Batata frita com molhinho Olha Hum Que gostoso Hum, que bom Um Tchau 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 Tchau